A gente volta agora aqui ao Brasil e para falar de economia, um relatório publicado pelo Ministério da Fazenda detalha a desigualdade na distribuição de renda aqui no Brasil. Quem está de volta ao vivo para trazer em detalhes para a gente é a repórter Soraya Lawandi. O que você destaca desse documento, Soraya? Brown, esse estudo analisou os dados do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2021 e também de 2022. Pelo levantamento, 10% dos declarantes de Imposto de Renda concentram 15% da renda total do país, isso no ano passado. Pouco mais das pessoas, pouco mais, perdão, da metade das pessoas que declaram impostos tem menor renda e concentram 14% do total de ganhos. Em relação à riqueza, esse levantamento mostra que a soma de bens e direitos declarados do Imposto de Renda, a concentração é ainda maior. Os 10% mais ricos concentram 58% da riqueza nacional. Em 2022, cerca de 38,4 milhões de contribuintes declararam e apresentaram a Declaração do Imposto de Renda, o que corresponde a quase 36% da população economicamente ativa aqui no país. Lembrando que a Declaração do Imposto de Renda é obrigatória para todas as pessoas residentes aqui no Brasil que tenham recebido ao menos R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. Também R$ 142.798,50 em receita bruta da atividade rural. Ou R$ 40.000 em rendimentos, inclusive não tributados ou tributados na fonte. Também devem declarar aqueles que têm mais de R$ 300.000 em bens e direitos, que obteve também ganhos de capital na alienação de bens ou direitos, ou optou pela isenção sobre a venda de imóveis, seguido de aquisição de outros bens até 180 dias. Agora, falando em relação às capitais e as unidades federativas, como o Distrito Federal, com a maior renda média do país, equivalente a R$ 14.000 por mês, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Maranhão tem a menor renda média, com metade do valor, pouco mais de R$ 7.000 por mês. Ok, obrigado. Mais uma vez, Sorayla Wandi, pelas suas informações, bom trabalho por aí. Cristiano Beraldo, volta aqui para a conversa. Quero te ouvir, Beraldo, sobre os resultados desse levantamento, que parece até já preparar o terreno para que o governo coloque em prática uma medida que já foi muito falada na campanha eleitoral, foi falada pelo presidente Lula, mas historicamente ele próprio e aliados petistas sempre falaram sobre o que seria a necessidade, segundo eles, da taxação de grandes fortunas, da tributação da fortuna dos mais ricos. E agora, imagino que esses números do Ministério da Fazenda preparem o terreno, ou pelo menos deem munição para que o governo coloque isso em prática. O que você pensa a respeito disso? Seriam bem-vindas medidas nesse sentido, Beraldo, ou não? Esses ricos, malvadões, empresário bem-sucedido no Brasil, que raça nojenta, é assim que o discurso impera. Mas, na prática, se a gente observar o que aconteceu nos governos do PT, foi a maior fábrica de bilionários, os tais campeões nacionais, pessoas que depois acabaram tendo as suas relações promíscuas com o poder revelado. Mas tem um Brasil de verdade, pessoas que vão trabalhando, produzindo, tomando risco, investindo, tendo a ousadia de contratar mais funcionários. E, apesar de tudo o contra que o Brasil faz, em cima daquele que tenta inovar, tenta empreender, algumas pessoas conseguem ser bem-sucedidas. Não são muitas, não. A maior parte, a esmagadora maioria das empresas que são abertas no Brasil, elas acabam sendo fechadas porque se tornam inviáveis. Mas o governo, ele não quer olhar o problema de verdade. Qual é o problema de verdade? Em razão do processo inflacionário que foi acelerado pela pandemia, isso não só um evento brasileiro, mas também um evento mundial, a distância entre o rico e o pobre aumentou demais. A inflação, que é esse imposto perverso que todo mundo tem que pagar, ele é muito prejudicial à população com renda mais baixa. E hoje o custo de vida no Brasil aumentou demais. A situação, a vida das pessoas está muito difícil. É complicado você fazer o salário, dar conta de todas as suas obrigações. Sobretudo porque nós temos 50% das famílias brasileiras que estão endividadas. Como é que você vai conseguir pagar juros, pagar suas contas? Não dá. Então, esse abismo entre rico e pobre foi aprofundado em razão da incompetência do governo e não está sendo resolvido com as medidas que o atual governo está tomando.